Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho de como que eu conheci esses produtos maravilhosos e o que eles estão fazendo na minha vida. Eu conheci através do Isaías, que mora no interior de Cascavel, eu sou do Paraná, Cascavel, né, e em uma visita da minha mãe eu conheci ele. Cheguei lá com muitas dores porque eu sou uma paciente oncológica, então sinto muitas dores por causa das químios e das rádios que eu fiz. Isaías apresentou pra mim, Magnus, fez, me deu e com 30 minutos eu não tava sentindo mais nada, né. Então, assim, é muito, muito, muito bom porque os médicos já tinham falado que eu ia ter que saber lidar com as dores. Acostumar ou, de repente, até conviver com elas até que Deus me chamasse, né. Então, hoje eu faço o uso do Magnus, do café pra emagrecimento, porque uma paciente oncológica não pode subir o peso. Estar bem. Estar bem é o que pra mim? É dormir, gente. Fazia dois anos que eu não dormia um sono inteiro. É dois anos que meu esposo mexia na cama e eu acordava e demorava a dormir, né. Então, hoje ele pode pular na cama que eu não acordo, né. Esse é o estar bem. Ah, ué, também faço uso e vocês sabem porquê, né. Então, tô só apresentando pra vocês rapidinho os produtos que eu estou fazendo uso. Quem, né. Maravilhoso também. E agora, esse produto aqui. Todas as mulheres deviam tomar, né. É maravilhoso. Tem muito benefício pra nós mulheres. Pra cuidar de nós. Então, gente, apresentem, divulguem esse vídeo, falem do produto, passem pros pacientes oncológicos que vocês conheçam. Porque vamos fazer uma corrente e vamos cuidar de quem precisa, né. Porque é muito bom os produtos e eu tô super bem, tô muito feliz com isso. Tá bom? Vamos lá, então.